Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer uma seleção com os 10 melhores tratamentos nutritivos de 2022 que eu utilizei no meu cabelo E como a seleção é curtinha, gente, eu vim trazer aqueles mais potentes que eu mais gosto de utilizar nos meus seus, que eu mais utilizei realmente esse ano que se passou E lembrando, só lembrando que não são os melhores da vida, são os melhores de 2022, mas que estão dentro aí dos melhores tratamentos que eu já utilizei nos meus cabelos com toda certeza E eu vou começar com um relançamento, uma reformulação, que claro, eu preferi a versão antiga, mas a versão nova ainda é maravilhosa Pra mim ainda consegue trazer um resultado sensacional de tratamento pros cabelos, que é a máscara da linha Moisture Recover da Joico, né gente? Joico mora no meu coração, pra mim são tratamentos incríveis e Moisture Recover é um tratamento sensacional Consegue trazer aquela nutrição bem potente mesmo pra cabelos bem sensibilizados, ressecados e porosos Ela é uma máscara liberada pra técnica de low pull, tem uma textura mais amanteigada, bem deslizante, deixa o cabelo bem polido e não precisa condicionador Nenhum dos tratamentos que eu venho trazer pra vocês precisa condicionar na sequência porque todos eles conseguem trazer um resultado de tratamento e condicionamento pros fios E com Moisture Recover não seria diferente, um tratamento sensacional, fantástico, que eu acho que vale a pena ficar de olho Pra quem tem o cabelo bem ressecado, bem sensibilizado e precisa dessa nutrição realmente mais potente Outra nutrição potente que eu venho trazer pra vocês e que eu também testei a nova versão, mas né, só realmente mudou a embalagem, a composição é a mesma coisa O tratamento também tá igual, é a máscara da linha Alsoft da Redken que é sensacional A marca coloca essa linha como hidratação, mas eu utilizo dentro da etapa de nutrição porque no meu cabelo ela traz um resultado bem nutritivo Eu sinto bastante a presença do óleo de argã na sua formulação É uma máscara que ajuda muito no controle do volume, no controle do frizz Diferente de Moisture Recover que deixa o meu cabelo com um aspecto mais grossinho Alsoft eu não sinto esse cabelo mais grossinho Eu sinto o cabelo bastante controlado, né, com volume bastante controlado, bastante controle de frizz E aquele cabelo também com a porosidade controlada, por isso que eu acho que vai ser uma máscara excelente Pra quem tem aquele cabelo mais armado, que é esse controle de volume, que é esse controle de frizz Malheabilidade de tratamento pras pontas que ela traz com muita perfeição Além de um brilho incrível pro cabelo, gente Seja utilizando e deixando o cabelo secar naturalmente ou utilizando com fonte de calor É uma máscara sensacional e que vai sempre trazer um resultado incrível pros fios Outra que eu venho trazer pra vocês e também é um lançamento, assim, maravilhoso Fiquei encantada com essa máscara Acho que é a minha nutrição favorita aí da Kiracis É a máscara da linha Argan Oil E ela traz um resultado incrível Ela tem ação desmaia-fios, assim como as outras que eu trouxe aqui pra vocês Deixa o cabelo bem deslizante, bem polido, bem lubrificado Dá aquela sensação de cabelo mais encorpado, assim como a Most Recover consegue trazer pros nossos fios E o polimento que ela traz pro cabelo é, assim, inigualável Acho que não tem nenhuma dessas máscaras que eu trouxe aqui pra vocês Que eu venho trazer pra vocês Que traz o polimento que essa máscara traz pros fios Ela deixa o cabelo bem deslizante, bem lubrificado, bem protegido Então é uma máscara que também vai ajudar nesse processo de hidratação Porque o cabelo mais protegido consegue proteger melhor o seu córtex, né? Segurar o tratamento em seu interior com mais eficiência E é um tratamentaço incrível Que mesmo deixando o cabelo mais grossinho Ela não deixa o cabelo armado, não deixa o cabelo volumoso Ela deixa o cabelo cheio Mas um cheio bem bonito de ver Além de trazer um tratamento incrível pras pontas do cabelo Outro tratamento que eu venho trazer pra vocês que é sensacional Esse aqui eu recomendo muito pra quem tem cabelo poroso Pra quem tem cabelo fininho, pra quem tem cabelo grosso Pra qualquer tipo de química É a máscara da linha Luster Lock, também da Joico Lembrando que em todos os tratamentos da Joico A gente tem ativos reconstrutores, né? Porque faz parte realmente da sua tecnologia A gente tem queratina Além de outros ativos reconstrutores aí na sua formulação Mas em alguns tratamentos Esse resultado reconstrutor se sobressai mais que outros Nos que eu vim trazer aqui pra vocês hoje O resultado que mais sobressai é nutrição Inclusive Luster Lock Só que Luster Lock tem um quesinho a mais de reparação Do que Monster Recover, ao meu ouvir É uma máscara que controla muito a alta porosidade Por isso ela doa muito brilho Ela é excelente pra quem tem muito cabelo branco Pra quem tá com essa porosidade Em virtude da quantidade de cabelos brancos Pra quem tem química ácida Pra quem tem química alcalina Pra quem tem cabelo natural Pra mim é um tratamento que vai bem com qualquer tipo de cabelo O que vai diferenciar a quantidade de vezes Que você vai utilizar essa máscara Quanto mais sensibilizado, mais vezes você vai utilizar Quanto menos sensibilizado, menos vezes você vai utilizar É uma máscara que lubrifica os fios Que doa malhabilidade Que controla o frizz Que doa brilho pros cabelos E um tratamento sensacional pras pontas dos fios Acho que vale super a pena o investimento Inclusive pra ser utilizado como um tratamento coringa Pra quem não quer investir em muitos produtos Quer investir em um produto da Joico Esse é um que eu acho que vale a pena Porque ela consegue reparar, hidratar E também nutrir com excelente perfeição aí os nossos cabelos É uma máscara que eu acho que vale a pena ficar de olho Outra que eu vim trazer pra vocês E que também traz um resultado de nutrição maravilhosa Eu diria uma hidronutrição Ela traz aquela hidratação com uma pegada nutritiva Muito boa pros nossos cabelos Doa muita malhabilidade pros fios É a máscara da linha Xtreme Land da Red Quem é essa só tem embalagem de 250ml O pessoal confunde ela com a Xtreme tradicional Que é mais azulzinha Mas a diferença é que a Xtreme tradicional É uma máscara de reconstrução A Xtreme Land é uma máscara que entra dentro da etapa de nutrição No meu ponto de vista E com excelentíssima perfeição É aquela máscara que doa muita malhabilidade Elasticidade pros fios Que além de tratar comprimento e pontas Também trata muito a raiz Ajudando nesse processo de fortalecimento E ajudando a combater a queda dos fios Então é um tratamento sensacional Que doa polimento, que doa brilho Que trata as pontas do cabelo E que deixa o fio realmente deslumbrante Seja você utilizando com fonte de calor Utilizando e deixando o cabelo secar naturalmente É uma linha que eu acho que vale a pena ficar de olho E agora entrando nas nossas nacionais Venho trazer guia de nutrição Nem vou fazer suspense Porque é uma máscara maravilhosa Que eu utilizo todos os anos Que todos os anos tá aqui nos nossos melhores do ano E ela é uma máscara incrível, gente Pra mim é a melhor do trio Ela consegue trazer um resultado bem desmaia-fios Muita maleabilidade, muita macias Tem uma ação muito condicionante Deixa o meu cabelo super polido Mesmo não tendo os silicones aí na sua composição Que é uma característica que ele traz pros nossos fios Que é esse polimento E essa máscara consegue fazer isso E conseguiu fazer isso em todas as etapas Em todas as fases que o meu cabelo já passou Então guia de nutrição é uma máscara que eu recomendo muito Pra você que quer um tratamento de nutrição potente Não tem tanto dinheiro pra investir em tratamentos mais caros Ela com certeza vai suprir muito essa necessidade do fio Outro tratamento nacional, nutritivo Que eu venho trazer pra vocês Que é incrível, que eu fiquei encantada E vai muito bem também com qualquer tipo de cabelo Inclusive cabelos bem ressecados É a máscara de abacate oliva de Eudora Gente, essa linha pra mim é maravilhosa Eu fiquei apaixonada E essa máscara é incrível Seja pra você utilizar como um tratamento normal Seja pra você utilizar como um tratamento noturno Em casos de cabelos mais ressecados Se o seu cabelo não é muito ressecado E você utilizar essa máscara como tratamento noturno Ela vai deixar o seu cabelo pesado O que seria esse cabelo pesado? Um cabelo estático, um cabelo sem movimento Aquelas pontas mais retas Ela é uma máscara realmente pra cabelos bem ressecados Que precise desse tipo de tratamento E ela tem aquela ação desmaia-filsa Deslizante, desembaraçante, condicionante Traz uma nutrição maravilhosa Um brilho incrível pros cabelos E um tratamento sensacional pras pontas, gente Acredite, pras pontas do cabelo Eu utilizava essa máscara quando eu tinha ainda descoloração nos meus fios, né Tava com a descoloração prévia por baixo Da coloração no meu cabelo E é uma máscara que sempre trouxe um resultado sensacional Inclusive tava pesando as últimas vezes que eu vim utilizando Então eu amo e recomendo muito Eu acho que é um ano nacional de qualidade Dentro da etapa de nutrição Que vale a pena ficar de ouro Outra que eu utilizei muito esse ano de 2022 E que eu acho que também é incrível Que também me ajudou muito no meu processo de recuperação capilar Porque além de nutrir Ela também ajuda no controle da alta porosidade É a máscara da linha Mel Chia e Colágeno da Biostratos Que traz um resultado fantástico, gente É muita maleabilidade, muita maciez, seduzidade Traz um polimento pros cabelos Ajuda nesse controle de alta porosidade Então assim ela também ajuda indiretamente no processo de hidratação Porque o cabelo com a porosidade controlada Vai conseguir reter em seu interior Os tratamentos com mais eficiência E esse eu sinto que quanto mais sensibilizado Quanto mais poroso Quanto mais ressecado tá o cabelo Melhor é o resultado que ela vai trazer pros fios Inclusive se você utilizar em um cabelo Que não esteja assim tão ressecado Tão sensibilizado Corre risco de você utilizar e sentir o cabelo mais áspero Porque é uma característica realmente de tratamentos Mais potentes em cabelos que não precisam Assim de todo esse tratamento Então acho que é uma máscara que vale demais A pena ficar de olho E outro tratamento que eu venho trazer pra vocês Que também é sensacional Que eu acho que vale muito a pena E que eu conheci esse ano Não tinha testado nada dessa marca ainda Preciso conhecer mais produtos de Probelly Venho trazer Force Ultra, né gente Que máscara maravilhosa Que máscara potente Essa é potente pra quem precisa realmente De uma nutrição potente Senão seu cabelo vai ficar encebado Vai ficar um cabelo engraxado, né Como muitas pessoas falam Ela tem na sua composição Muitos ativos nutritivos e reparadores Por isso é aquela nutrição Que também fortalece os fios Tem uma textura mais densa Mais grossa Mas é uma máscara assim Que rende muito Porque pouquinha quantidade Já é suficiente pra fazer a aplicação Tem aquela ação mais condicionante Desembaraçante Uma ação realmente desmaia fios O cabelo fica bem lubrificado Fica bem nutrido E uma nutrição que dura no cabelo Mesmo dias após a lavagem Ela consegue realmente trazer Um resultado sensacional Um resultado potente Pra cabelos bem ressecados Bem sensibilizados Eu acho que quem tem alisamento ácido No cabelo Possa ser que utilize essa máscara E não curta muito o resultado Sinta esse peso Que ela consegue trazer pros cabelos Acho que mais em cabelos bem ressecados Seja naturalmente Ou em virtude de instrumentos de calor Ou procedimentos químicos Nesse tipo de cabelo Ela vai super bem E com certeza Trazer um resultado Fantástico De tratamento Nutrição E também embelezamento Pra esse tipo de cabelo Estamos finalizando A nossa seleção Né gente Se tu tá gostando Do nosso vídeo Até agora Não esquece de avaliar Deixar aquele joinha Maroto Que isso ajuda muito Divulgar Ajuda demais No crescimento do canal Então deixa o teu joinha E contribua né Pro crescimento do nosso canal No nosso décimo lugar Essa lista Vocês tem que bater pau E deixar o joinha Porque foi difícil Selecionar somente Dez produtos Pra trazer pra vocês Mas um que eu venho trazer Com certeza É o Murumuru da Natura Que é um tratamento Fantástico Gente Eu utilizei a nova formulação A gente tem em resenha Se não me engano Do ano passado E é uma máscara Muito potente Que me ajudou ali No meu processo De recuperação capilar Trazendo essa nutrição Esse controle de porosidade É uma máscara Que ajuda no controle Do volume No controle do frizz Que eu sou encantadíssima E que eu acho Que vale a pena utilizar Seja sozinha E melhor ainda Com o condicionador da linha Que ele tem um resultado Mais condicionante ainda A Patauá também é maravilhosa Mas né Escolhendo entre uma das duas Eu acho que a Murumuru Consegue trazer essa nutrição Mais potente Que um cabelo Extremamente ressecado Realmente precisa E além desse resultado De tratamento Nutritivo Que ela consegue trazer Para os cabelos De fortalecimento Que ela também consegue Trazer para os fios Também traz um controle De porosidade Maravilhoso Para os cabelos Então eu acho Que vale a pena Ficar de olho E com certeza Uma das melhores Nutrições nacionais Que eu já utilizei No meu cabelo E comenta aqui para mim Quais as melhores nutrições Vocês utilizaram Esse ano de 2022 Que vocês amam Que vocês recomendam demais E que acham Que vale super a pena O investimento Né gente Quem sabe não seja Algum tratamento Que eu precise conhecer Esse então é o nosso vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijão E até a próxima Tchau